Olá pessoal, vou ensinar para vocês a receita de um mingau proteito. Essa receita vai viver em qualquer horário, pode ser um pré-trem, um lanche ou um café da manhã. São 4 colheres de aveia, 1 dose de Vanilla Whey, 1 colher de chá de canela e 150 ml de água. Pronto, agora vou levar ao fogo até levantar perdura. Está pronto, agora é só servir. Eu vou finalizar com um pouquinho mais de canela em pó, porque eu adoro, mas você pode escolher alguma fruta ou pasta de amendoim, como preferir. E aí E aí E aí E aí E aí